Olá meus amores, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de mostrando a bojada do riqueiro, que é o único que você assiste a esse vídeo, que é o 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?